Jovens, hoje eu tenho a honra de trazer essa grande novidade, acompanhe. E aí E aí Depois dessa grande apresentação, Super Smash Flash 2. É, não é aquilo que pensavam que era, mas é uma coisa bem legal. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui o grupo, o brown. Esses são os personagens. Mario, olha como que ele é. É tudo parecido com um 2D, ou 8, ou 16 bits. Olha o Link, está bem legal. Lloyd, Lloyd, não sei de onde é. Olha o Mega Man. Olha o Pikachu. E ele não para. Olha o Sonic. Kirby. E a mesma voz, pelo menos é bem parecido com a voz do jogo mesmo. Fox. Tails. Sora. Ishigo. Donkey Kong. Wario. E hoje? Esse aqui tem Naruto. Tem o Goku. Black Mages. Aquilo que é? Final Fantasy? E o NES. Bom. Como um jogo de Mario, nada melhor do que começar com o Mario, né? Oh, droga. Depois eu vou... Eu coloco outro. Mario. Link. Qual os clássicos, assim, né? Fox. Quem que é mais clássico? Qual o Pikachu? Esses são, acho que, os clássicos, assim, do jogo. Ah, não. Volta aqui. Deixa eu mudar aqui. Tempo pra vida. Vou colocar pouca vida. Vai deixar por tempo mesmo, vai. Vai ficar um vídeo um pouco mais rápido, né? Aqui são as fases. Battlefield. Final de Stay Nation. Waiting. Esse daqui é um projeto beta ainda. Eu acho que... Faltam algumas fases. Super Mario Bros. Apesar que tem um monte, né? Do Galaxy, do Super Mario Bros. Yoshi Island. Yoshi Island. Donkey Kong. Donkey Kong. Mario Bros. WarioWare. Do Zelda. Acho que vou dizer aqui do Zelda. Outro do Zelda. Kirby. Do NES. NES. Metroid. Eu não vi Metroid aqui. Na verdade, faltou a Samus. Pokémon Stadium 3, sai. Kirby. Ah, de Star Fox. Sonic. 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 Final Fantasy. King of Earth. Mega Man X. Mega Man. Tales of Symphonic. Tales of Symphonic. Tales of Symphonic. Metal Gear. Animal Crossing. Bleach. Naruto. Ah, uma vilocuta. Da folha. Dragon Ball Z. Namekudu ZI. Bom. Com esse primeiro, vamos... Vamos, vamos... Cadê o do Zelda? Eu fui falando e... Aqui. Vamos nesse. Aqui os botões é A e B que vai soltar. O B é o que bate. Da... A porrada normal. E o... E o A é o que eu configurei. O A é o poderzinho aqui. O foguinho. Ó a Pokébola. Ó o Coffee. Pra pegar o item A e B. Esse aqui também é tudo configurado daí, né? Nossa, esse tá muito legal. Tá muito certinho. E esse aqui foi feito tudo no Flash. Bom, eu acho que seja no Flash, né? Nossa. O Viseário tá bem feito o negócio. Olha ali. É bem rico em detalhes. Eu tava procurando. Eu cheguei a procurar esse daqui ontem. Eu tava procurando ele. Ah, eu fiquei muito pequeno. Eu tava... Eu tava procurando ele. E... Em algum jogo que fosse tipo de Super Nintendo, sabe? Algum hack. Mas aí eu não encontrei. Eu encontrei esse. Ah, tá bom. Queria jogar no Raspberry Pi, mas... E eu fui, hein? Mas eu não achei. Ó o Twin. Vocês aqui lembram quando eu jogava? Com os amigos? A gente chamava ele de Twin, ó. Que era o barulhinho que ele faz. Ó. E é uma batida só. Você bateu... Ele... Ele voa. Ah, não. Soltei. Foi. Eita, deu umas legadas aqui. Ih, legou de vez. Acabou o tempo. Ah, ganhei. Ó, os score também. Nossa, muito legal, cara. Gostei desse jogo. Fizeram muito bem feito. Deixa eu ver se dá pra ir no botão. Dá pra ir no botão. Agora vamos mudar a equipe. Pra agilizar, vamos... Aqui no... No mouse mesmo. Agora eu vou com o Goku. Vamos colocar, ó. Naruto. Black Mage. Cadê? Quem que é diferente aqui? Na sua hora já tinha, né? Vou colocar o Ishiko. Espero que esse também é novo aqui. Mas vamos nesses daqui. Agora vamos nos planetas Namekuzeidin. Nossa. Acho que pra morrer ali deve ser fácil. Não sei por que eu ando e vim aqui, que... Que pra morrer vai ser fácil, hein. Ah, não morre? Quando cai? Ó o Kamehameha. Ó, ó. Nossa. Tô mandando um sapeco nesse. Ó o Ishiko batendo em mim. Ah, nossa. Congelou eu, maguinho. Nossa, eu voei longe, hein. Calma. Ó o Piccolo ali. Cadê alguém? Pula alguém aqui. Nossa. Os saiedins vão... Os saiedins vão... Aham. Os saiedins vão voando aqui. Quer saber se esse daqui dá pra jogar na... Na rede. Sabe? Jogar pela internet. Ia ser bem bacana, hein. Então esse daqui também suporta até quatro jogadores. Nossa. Nossa, eu morri ali. Toma. Quase morri. Ah, o Naruto também está pecando? Será que eu... Ah, acabou. Dava pra virar a Super Saiyan, hein. Ah, ganhei também. Acabou não. Matei três. Nossa. O Enxigo matou quatro. Pô, é bem legal esse jogo, viu. Bem legal mesmo. Quem se inter... Gosta do... Do... Da temática do... Do Smash Bros. Vai curtir esse daqui, viu. Por último, vamos... Com ela. Vamos colocar o Yodi. Vamos colocar o Tails. Não. Eu vou com ela. Ficou errado. Deixa eu colocar pra aqui que é melhor. Vou colocar o Tails. O Wario também não lembro. Eu acho que ele não é jogável. Vou colocar esse daqui. Então, pra quem gosta da temática, é muito legal. Ele está muito bem feito. Nossa, ela coloca o... O Toad. Eu vou tentar procurar a fonte desse daqui. Porque eu baixei e nem me liguei da onde eu baixei. Porque ele está muito bem feito. Eu acho que foi um site gringo. Ela joga até golfe aqui. Ah, era pra eu ter pego. O que que... Porque ela coloca coisa, né? Não entendi direito. Nossa, o Wario dá mordida. Se esse aqui é um jogo que dá pra colocar em celular também, fica bem legal. Vou colocar no... Vou colocar no... Apesar que eu acho que o legal dele é mais multiplayer mesmo. Precisa pegar e jogar com a galerinha. Ah, ele está com um pokebola. Deve ter pego. Ué, não caiu, pô. Pegou lá. Ai. Nossa. Ah, droga. Eu não consegui voltar. Nossa. É devagarzinho. Olha como que ela chega. Tem até o... As galinhas aqui do Zelda. Cadê? Ah, acabou. Pô. Ah, perdi. O Wario ganhou. Fiquei em segundo. Pô, legal, hein? Cadê? Eu matei dois. O Wario me matou com três. Pô, bem legal esse jogo, viu? Bom, eu vou ver certinho aqui. Vou ver se eu coloco na descrição, por causa de alguém se interesse. Pelo menos já vai ser uma preparação pro jogo, né? Que vai ser pro Switch. Bom, isso aí. Vamos ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Falou. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti